Bora, 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 bora! Vamos lá a mais um vídeo. Ó pessoal e sejam todos muito bem-vindos. Hoje trago-vos mais um smartphone que é o Huawei Y6S. Um smartphone que podemos dizer é daqueles baratinhos mas que é interessante. Para todos vocês que estão aqui a chegar pela primeira vez não se esqueçam de subscrever o canal deixem também o vosso like espetacular e maravilhoso aqui neste vídeo. Não porque hámos mais tempo e vamos conferir o unboxing e ter as primeiras impressões aqui do Huawei Y6S. Não se esqueçam que eu vou deixar aí na descrição os links para vocês poderem comprar aqui o Huawei Y6S. Manuais de usuário e certificado de garantia agulha para abrirmos a gaveta carregador, cabo Ah, pois agora que falhou! Micro USB! Não é possível Mas é verdade, ele está aqui Fone de ouvido padrão da Huawei muito básicos, muito simples. Então, nós temos aqui 3 GB de RAM é verdade e depois temos aqui um armazenamento de 64 GB É isso mesmo Ele também existe com 32 GB Este é aquele smartphone para aquelas pessoas que não querem gastar muito dinheiro está muito interessante Claro que temos aqui um smartphone da Huawei que é preferível em comparação com outras marcas menos conhecidas Ele custa uma média de 149 ou 159 euros aqui em Portugal para quem me acompanha no Brasil em uma média de 700 entre 700 a 800 reais Vamos ver o smartphone E aqui está o Huawei Y6S Um smartphone bem básico, bem simples e posso já dizer-vos que ele é bastante fino e muito leve E claro, a sua construção em plástico Olhem aqui, ele tem uma diferenciação de um azul mais claro para um azul mais escuro Aqui uma parte mais fosca e aqui uma parte mais brilhante Na parte inferior, speakers de áudio principal Entrada, infelizmente, micro USB Na parte lateral direita temos os botões de volume mais e menos E o botão de power Na parte lateral esquerda temos aqui a gaveta dos chips das operadoras Menos mal, dual SIM Com possibilidade de colocarmos a expansão de memória Na parte superior temos aqui a entrada jack ou entrada P2 E depois temos aqui o microfone redutor de ruído Parte traseira Temos um sensor de impressão digital E temos depois aqui, por incrível que pareça E nós que já estamos habituados a ver 4, 5 e quem sabe até 6 câmeras num smartphone Pois é, aqui neste Huawei só temos uma Uma câmera, essa de 13 megapixels com abertura focal de 1.8 Por falar em câmeras, temos depois aqui na parte frontal E o smartphone já ligou uma câmera integrada aqui no Nuts Em forma de gota de água Essa de 8 megapixels Vejam em detalhes, ao pormenor, todo o smartphone Vejam Sem dúvida que o smartphone está bonito pessoal Mas claro que não temos aqui uma qualidade premium Temos aqui um smartphone com uma construção bastante razoável O que se realça logo assim à primeira vista O display Temos aqui um display com uma proporção de 82% ou 83% de aproveitamento Nota-se que as bordas são um pouco grossas Principalmente aqui em baixo IPS HD Mas de resto, para um smartphone deste preço está bastante simples Bastante básico E é isso mesmo que ele é pessoal E é isso mesmo que ele é pessoal Não esperem aqui um smartphone top de gama Temos aqui um smartphone de gama baixa Mas para terem uma ideia Ele tem aqui um processador que é o Mediatek LP35 Temos depois aqui uma bateria com uma capacidade de 10.020 mAh Claro, não temos aqui uma bateria muito potente E depois temos aqui as câmeras que eles realçam Já vamos testar tudo isso Porque acreditem, não há muito mais sinceramente Que eu possa realçar aqui no smartphone Vou começar aqui pela impressão digital que já introduzi Olhem, bem rápida Nem deu tempo de eu reagir Muito rápida Olhem aqui, mais uma vez Vamos ver agora o reconhecimento facial Ok, já desbloqueou Olhem ali Pronto, estão a ver ali em baixo Já reconheceu Temos aqui o sistema próprio da Huawei Ou seja, a MUI 9.1 Que está ainda baseada no Android 9 Vamos então agora conferir aqui as câmeras Vamos fazer o teste E eu, claro, vou captar aqui umas fotos Para ver-me se ele tem ou não qualidade Eu acredito que sim Vou acreditar que até nos vai surpreender Vamos ver Foto normal Temos depois aqui a opção de beleza Vídeo, mais Temos o módulo Pro Temos foto panorâmica E depois temos aqui o HDR Temos o Full HD, é claro Não temos aqui 4K Seria impensável Música 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 Claro, claro, não temos aqui aquela qualidade Que nós queremos ter Mas atenção Não quero com isto dizer Que a qualidade das fotos Estão más Muito pelo contrário Mas parece estranho Porque de facto Temos aqui só uma câmera Falta-nos aqui uma grande angular Falta-nos aqui uma macro As marcas habituam-nos hoje em dia Este tipo de tecnologia Com tanta coisa Que nós ficamos mal habituados E depois recebemos aqui um smartphone No ano de 2020 Com a falta aqui de uma entrada USB-TiPC Não sei o porquê da Huawei ter feito este smartphone Muito sinceramente Com estas especificações básicas De smartphones que já saíram Por exemplo Em 2017 Não quero estar a exagerar Mas muito provavelmente Seu aconselho Epá Não propriamente Acho que nós temos aqui Melhores opções Por este preço Mas é o que temos E se o Huawei decidiu É porque acha que irá resultar Que irá vender Vá, agora vou mesmo ter de ir Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Mas acima de tudo Que vos tenha ajudado Se estavam em dúvidas Em adquirir aqui o Huawei Y6S Não se esqueçam Deixem aquele like Espetacular e maravilhoso Para quem não é inscrito Volte a dizer E inscrevam-se no canal E é isso Já sabes E como eu digo sempre Sorri cada dia Há-me a cada hora Mas principalmente Desfruta Cada segundo Já sabem O meu nome é Ricardo Este é o canal Ricardo Tex E vemos-nos como sempre No próximo vídeo Vá Fui Tchau, tchau 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 Tchau